O que é o campeonato da Europa? É uma equipa muito bem organizada. Parabéns ao treinador do nosso rival. Taticamente sempre muito bem posicionada sobre as ideias do seu jogo, tanto defensivo como ofensivo. Mas o Fernand Barsen fez novamente um grande jogo. Foi uma equipa muito organizada defensivamente. Acreditamos que em qualquer momento podemos fazer golo. E acabámos por ser a melhor equipa na segunda parte. Na primeira parte o jogo foi equilibrado, mas na segunda parte o Fernand Barsen foi melhor. Parabéns aos jogadores do Fernand Barsen. Parabéns aos adeptos. E a continuar. Quinta-feira já temos mais uma decisão para ver quem é o primeiro do grupo, que é muito importante. Vamos recuperar para que na quinta-feira possamos dar mais uma alegria aos nossos adeptos. E aí? Eu não conheço todos os equipos, os goleiros das equipas turcas, mas conheço o Altai e é um grande guarda-redes, um guarda-redes com muita qualidade, em todos os momentos do jogo, claro que há algum momento do jogo que ainda não é tão forte, mas vai ser. Ele também sabe o valor que tem e, portanto, ele tem trabalhado normalmente, tem tido a confiança, não é do treinador, é da equipa, dos colegas, e, portanto, ele hoje, aos 94 minutos, fez uma grande defesa, demonstrando toda a sua qualidade e toda a sua concentração no jogo, porque um guarda-redes de uma grande equipa, seja o Fernand Bartos, seja outra equipa, normalmente, durante o jogo, não vão muitas vezes, portanto, à nossa baliza, à baliza, neste caso, do Altai, e ele, as poucas vezes que interviu no jogo, esteve bem, isto é que faz a diferença dos grandes guarda-redes. Os adeptos, é verdade que, na minha opinião, não foram justos com o Altai, tu tens que acarinhar os teus jogadores, não é só quando ganhas, tens que acarinhar os teus jogadores quando ganhas e quando não ganhas, porque isso faz parte, não é? Faz parte da perfeição dos atletas, nem sempre os jogadores conseguem estar bem durante todos os jogos, e, portanto, o valor, nós sabemos, está lá, se por qualquer motivo, num jogo ou noutro, não o esteve tão bem, eu, como treinador, não vou deixar de acreditar em nenhum jogador que trabalhe comigo, porque o jogo não o esteve tão bem, e foi o que eu fiz com o Altai, porque sei o valor dele, e, portanto, sei que ele ia-nos garantir, que ele ia-nos garantir vitórias, como foi hoje, garantiu-nos uma vitória aos 94 minutos, numa única chance, praticamente, que o Baixa Acheiro teve para fazer uma finalização. Porque, segunda pergunta, o meu colega fala espanhol, portanto, ele jogou, como vocês sabem, em Espanha, e, portanto, fala muito bem espanhol, e, portanto, eu não sei falar turco, falámos várias coisas, e eu dei-lhe os parabéns, porque, de facto, ele tem uma grande equipa, e pode pensar em ser um dos vencedores deste campeonato, porque a equipa está muito bem trabalhada. Altai kaliteli ve büyük bir kaleci, ben onun kalitesini biliyorum, bazı anlarda, maçın bazı anlarında çok iyi olamayabiliyor, ama bunları da geliştirecek, o kendi değerini biliyor, normal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor, bugün de belirtmiş olduğunuz gibi 90 artı dördüncü dakikada büyük bir kurtarış yaptı ve kalitesini gösterdi. Büyük kaleciler bu şekilde takımlarına maç kazandırırlar. Altai da bugün bunu yaptı. Büyük takım kalecileri maç boyunca çok fazla top gelmediği için maça çok müdahil olmuyorlar, dolayısıyla konsantrasyonlarını sürekli yüksek seviyede tutmaları gerekiyor, o nadir gelişen ataklarda da iyi olmaları gerekiyor, farkı yaratan bu oluyor, ki bugün de Altai için bu şekilde oldu. Taraftarların bana göre yapmış oldukları davranış doğru bir davranış değildi, çünkü taraftarlar kazanırken de, kaybederken de oyunculara sevgilerini göstermeleri gerekiyor, bu mesleğimizin bir parçası, her zaman her maç iyi olmanız mümkün değil, ama oyuncunun değerini biliyoruz, ve iyi olmadığı zamanlarda da ben hoca olarak onlara olan inancımı hiçbir zaman kaybetmiyorum, Altai'da da bunu yaptım, ben onun değerini biliyorum, o bize biliyordum ki çok maçlar kazandıracaktı, tıpkı bugün 90 artı dördüncü dakikada yapmış olduğu gibi, rakibimizin ender geliştirmiş olduğu ataklardan biriydi, ve çok iyi bir kurtarış yaptı. Maçtan sonra meslektaşımla konuştum, kendisi İspanyolca konuşuyor, bildiğiniz gibi İspanya'da oynadı, ben Türkçe bilmediğim için İspanyolca konuştuk, kendisini tebrik ettim, çünkü çok iyi bir takım oluşturmuş, ve ona bu ligi kazanan hocalardan biri olabileceğini söyledim, gerçekten iyi çalışmış, iyi organize olmuş bir takımım var. Tevrim Bey. тех, Acredito que a minha equipa ainda tem muito mais para melhorar, como disse bem, estamos a liderar tanto o campeonato à condição, o Adano ainda não jogou, como a Liga Europa, 10 jogos do campeonato, primeiro terço do campeonato. Tu não és campeão, não há campeões no primeiro terço do campeonato, campeão é no fim, isto não é como começa, é como acaba. É verdade que estamos numa fase boa, mas o futebol numa semana, duas semanas, tudo muda e portanto o que é importante é nós continuarmos a trabalhar humildemente, sabendo que não somos os melhores deste campeonato, sabendo que não somos os melhores da nossa fase de grupos, o Rennes é muito melhor que nós, é uma equipa que joga para o top 5 do campeonato francês e passo a passo nós vamos tentando conquistar o nosso espaço. Já que falam, eu quero dar os parabéns às três equipas, ao Fênen Bartos, ao Baixa Xair e à equipa de arbitragem, acho que este árbitro deixou o jogo ter uma dinâmica muito alta, não marcou faltas por tudo e por nada, ninguém se pode queixar do árbitro, e portanto eu também não me vou queixar do árbitro, porque acho que foi um grande jogo, e os grandes jogos só são grandes jogos, se também tiveres uma boa equipa de arbitragem, e gostei da equipa de arbitragem, como gostei do nosso adversário, e como é óbvio, gostei muito mais da minha equipa e dos meus jogadores, ao fim de vários meses vamos amanhã, vou-lhes dar um dia de descanso, porque normalmente esta equipa não tem tido descanso, é jogo após jogo, treino após treino, e agora vamos para casa, contentos com o nosso resultado, e nos oferecer desta vitória. E inanıyorum ki takımımın hala geliştirmesi gereken çok fazla şey var, belirtmiş olduğunuz gibi şu anda ligdeki mevcut lider biziz, Adana Demir Spor henüz maçını oynamadı, Avrupa Liginde de lideriz, şu anda ligde sadece 10 maç oynadık, bu da yaklaşık olarak ligin 3'te 1'e ediyor, hiçbir takım ligin ilk 3'te 1'lik bölümünde şampiyon olmuyor, önemli olan nasıl bitirdiğiniz, şu anda başındayız, iyi bir dönemde olduğumuz doğru ama futbolda her şey 1-2 hafta içinde değişebilir, önemli olan tevazulu bir şekilde çalışmalarımıza devam etmemiz, ligdeki en iyi takım olmadığımızı düşünerek, Avrupa Ligindeki en iyi takım olmadığımızı düşünerek tevazulu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz, ki ben gruptaki en güçlü takımın Ren olduğunu düşünüyorum, Fransa Liginin en iyi 5 takımından biri, ama biz adım adım çalışmalarımızı sürdürüp hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza inanıyoruz. Ben bugün sahadaki 3 takımı tebrik etmek istiyorum, Fenerbahçe'yi, Başakşehir'i ve hakem takımını, çünkü hakem maçın akmasına, maçın gidişatına olumlu anlamda etki etti, çok fazla ve gereksiz fauller çalmadı, dolayısıyla hakemden kimsenin şikayet edebileceğini düşünmüyorum, ben de bu sebepten dolayı etmiyorum, maçı çok fazla durdurmadı, bugünkü maç iyi bir maçtı, ama bir maçın iyi bir maç olabilmesi için hakem yönetimleri de çok önemlidir, dolayısıyla hakemlerin performansı hoşuma gitti, rakibimizin performansı hoşuma gitti, ama daha çok kendi takımımın performansı hoşuma gitti, yarın takımıma izin vereceğim, çünkü normalde izin yapamıyoruz, çok sıkışık bir maç ve antrenman trafiği içerisindeyiz, bugün evimize mutlu bir şekilde gidip bu galibiyetin keyfini çıkaracağız. Konumal'da vayabansı奢 아니� É azul porque é as cores do feno em abates. Só não ponho a camisa amarela porque acho que ficava feio, senão também ponho a camisa amarela ou a gravata. Mas é um hábito, é um hábito meu. Nós normalmente na Europa, nos jogos usamos quase sempre fato. E eu fui formado e habituado assim, não quer dizer que... tem que ser sempre, não é superstição. É uma forma também de respeito pelo futebol, pelos adeptos, pelos jornalistas. Tentar passar uma ideia de respeito por todos, porque é assim que vocês estão no futebol. O que é que é assim? O que é o que é o que é o que é o que é? Takım elbise giyiyorum. Gravata takarken de şunu düşünüyorum. Aslında bunun bir anlamda saygı göstergesi olduğunu düşünüyorum. Hem siz gazetecilere, hem taraftarlarımıza. Bir şekilde bu saygıyı göstermeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten öyle yapıyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.